Vamos acionar Marcelo Boioli. É, e uma idosa de 76 anos acionou a polícia militar depois de ser ameaçada de morte por seu neto, contra quem já possui uma medida protetiva. O crime aconteceu na noite desta terça-feira, no assentamento Monte Alegre 3. Segundo informações, ela estava em sua residência, quando o seu neto, armado com uma faca, teria ido contra ela. E ela gritou por socorro, é claro. Defendida por testemunhas, o indivíduo fugiu antes da chegada da polícia. Buscas foram feitas pela região e o indivíduo, o neto, acabou sendo encontrado com uma mochila nas costas, onde a faca estava guardada. Ele, ao ser indagado, afirmou que estava ali para matar ou para morrer, assumindo a sua intenção de matar a avó. Ele foi trazido aqui ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. É um criminoso que tem que ficar muito tempo na cadeia e as autoridades precisam pensar muito bem antes de garantir a liberdade. Porque ele pode cumprir essas ameaças. A avó já tinha uma medida protetiva, uma ordem judicial, para que ele não se aproximasse dela. Ele não respeitou. Vai para a delegacia, se sente o valentão na frente do delegado. Não, eu estava ali mesmo. Eu estava para matar ou para morrer. ameaçando a própria avó. Já ouvi muito, Luiz, que avô e avó são pais duas vezes. Num caso como esse, um criminoso como esse tem que ter a pena dupla? Tem que ser punido duas vezes? É claro que não. Mas parece que seria muito bom que isso acontecesse. Porque ameaça a própria avó. O que falar de uma pessoa como essa? Imagine eu e você. Tem agravantes nessa história. A violência contra uma avó, sendo ela idosa, recai também no Estatuto do Idoso. Quer dizer, você tem, não a pena duplicada, mas você tem agravantes, vulnerabilidade, motivo torpe. Você tem uma série de questões que o delegado pode pesar na mão na hora de abrir o inquérito. Se tem várias possibilidades de enquadro, para que facilitar para o cidadão? Enquadra em tudo quanto é cláusula possível do nosso código penal. E aí, realmente, a gente tem o processo rolando. É lamentável. Ontem eu até estava lendo um pouco sobre, enfim, teoria de elaboração de texto e tal. E a notícia, quanto mais absurda ela é, maior é o impacto de quem ouve ou de quem lê, justamente porque é aquela sensação rara de crer no inacreditável. E eu disse, mas a gente faz isso todo dia. As situações são tão absurdas, inacreditáveis todos os dias, que não só a gente crê no inacreditável, Fernando, mas ela passa os nossos olhos, ela se prova todos os dias o inacreditável. É impressionante. Talvez por isso explique aí a questão por que as fake news fazem tanto sucesso. É verdade. Porque justamente nesse tipo de dimensão a gente tem. Mas essa história que foi contada... A fake news, na verdade, muitas vezes vai na lógica contrária. Aquilo que a pessoa quer crer. Ela é num campo até mais fácil de ser similar... Ocupa essa lacuna. Isso, do que a realidade. Porque a realidade está no campo do inacreditável. E as fake news estão no campo da situação ordinária. A verdadeira, né? É verdade.